Eu sei o macete pra te deixar louco E eu vou te falar qual é Senta com vontade, na sensualidade Senta rebolar, só para o DJ do baile Vai sentando, vai na pica Vai descendo, vai na pica É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Eu sei o macete pra te deixar louco E eu vou te falar qual é Então tá Senta com vontade, na sensualidade Senta rebolar, só para o DJ do baile Vai sentando, vai na pica Vai descendo, vai na pica Senta com vontade, só para o DJ do baile Senta com vontade, só para o DJ do baile Senta com vontade, só para o DJ do baile Senta com vontade, só para o DJ do baile